Eu acabei de dizer hoje que a sistematização esotérica da dialética no livro dos tópicos constitui historicamente a primeira formulação geral daquilo que mais tarde devia chamar-se método científico. No mês passado, fui obrigado a apresentar na minha faculdade uma exposição oral sobre o livro A Casa e a Necessidade, de Jacques Monod. Falei mais da Aristóteles que do Jacques Monod na apresentação. O professor, depois de dizer que eu fugi um pouco do assunto, eu me procurava pessoalmente e disse que Aristóteles não pode ser considerado cientista. Eu respondi que no sentido moderno e cientista realmente não. Ele disse que não existe ciência se não for moderna. Ademais, a física de Aristóteles foi trágica. Eu tentei responder explicando um pouco o que seria o método dialético, mas no fim disse que não tinha competência para responder sobre isso, sobre a física de Aristóteles. Resumi a conversa para não me estender muito. No final da conversa, ele ainda disse que não tinha lido nada de Aristóteles. Bom, então, em primeiro lugar, a concepção que esse camarada tem é uma coisa ginasial, que está, vamos dizer, impregnada no ensino escolar brasileiro há pelo menos uns 70 anos e ele está repetindo, ele não tem a menor ideia do estado atual dos estudos a respeito. Se você quiser adquirir essa ideia, eu recomendo este livro, Fancy avec Aristote, que é um congresso realizado no 23º centenário da morte de Aristóteles, realizado na Unesco, onde você tem 88 trabalhos de estudiosos que dão a ideia do estado da arte, o status questiones a respeito de Aristóteles. Então, o seu professor está muito enganado, ele não tem a menor ideia do que está dizendo. É assim, mas ainda que ele tivesse lido alguma coisa de Aristóteles, eu digo, eu não conheço ninguém no Brasil que esteja atualizado, ninguém mesmo, ninguém, para pegar a universidade inteira, ninguém está atualizado com os estudos aristotélicos, não está mesmo. Isto aqui já não é uma coisa que nem é tão atual, é de 1991, mas 1991, para estes assuntos no Brasil, é a mesma coisa que você dizer, já é o século XXVII. Então, por exemplo, a leitura da física de Aristóteles vai fazer pelo menos 40 anos que não há um estudioso de Aristóteles no mundo que não saiba que a física de Aristóteles não é uma física, é uma metodologia da ciência. Também acho que não há um estudioso de Aristóteles que não saiba que, do ponto de vista da sua estrutura lógica, a dialética de Aristóteles e o chamado método científico, é exatamente a mesma coisa. Você dizer que o que define o método científico atual é o uso da experiência, isso é uma bobagem fora do comum. Você leu o livro do Popper, é o melhor livro do Popper, a lógica da pesquisa científica, e você vai ver que a experiência é apenas um fornecedor de premissas, quer dizer, o que vai caracterizar a cientificidade do método é justamente a confrontação sistemática de hipóteses, e na qual o experimento é um dos instrumentos de arbitragem usados. Mas as pessoas sem cultura têm uma visão meio mitológica dessas coisas. Eles pensam, o que caracteriza a ciência atual é a experiência. Eu falo, não, é claro que não. Que experiência existe, por exemplo, na física de Einstein? Einstein fazia ciência com papel e lápis, quer dizer, a física teórica não é mais experimental. Depois que está construído todo o edifício teórico, bom, então você pode fazer uma experiência aqui, outra ali, só para conferir, está certo? Mas essas experiências já devem estar enunciadas na própria teoria, quer dizer, a conclusão dela deve estar enunciada na própria teoria, senão, para que serviria a experiência? Quer dizer, quer dizer, se uma teoria já não fornece por si as hipóteses experimentais cuja realização ou não a confirma ou desmente, então, para que você vai fazer experiência? a ismo. Mas é que a garotada no ginásio vê lá um laboratório de físico, um laboratório de química, fica deslumbrado aqui, ele acha, ah, a ciência é isso aí, ciência é laboratório, ciência é experiência. Eu falo, não, não, não. Ciência é raciocínio, meu filho, é conhecimento, é outra coisa. Então, quer dizer, a impressão material do laboratório se impregna na mente daqueles caras. Mas é evidente que em qualquer atividade científica, a parte laboratorial da coisa é subordinada à atividade teórica. Você precisa ser muito burro para não perceber uma coisa dessa. Agora, discutir com esse tipo de professor é perder tempo. Você faz o seguinte, ou você estuda bastante o assunto e você humilha o cara, ou então você esquece.